Bom dia! Fala, time das 11! Chegamos! Chegamos pra falar de um assunto muito, muito muito legal porque tudo que você come vira gordura. Talvez você já tenha ouvido. Me fala aqui embaixo se você já ouviu essa frase. Amanda e Bruno, não, sempre Amanda e Bruno não, porque você não deve ter ouvido. Tudo que eu como eu engordo até com ar. Eu não posso comer nada, eu engordo até com ar. Eu não conheço nenhum ser humano que engorde com ar, que engorde com água. O ser humano engorda com comida. Mas, tem pessoas que engordam comendo um pouquinho e tem pessoas que podem comer um balaio e não engordam. Por quê? Qual a diferença desses dois tipos de pessoa? Nós somos, nós e as nossas alunas maravilhosas... As gatas da elite? Você que é gata da elite, diz aí qual o tipo de pessoa que você é. Eu sou o tipo de pessoa especial. Aquele tipo de pessoa que pode comer, pode comer, pode comer, pode comer, pode jacar, pode comer pizza, pode tomar cerveja, pode comer doce. E mesmo assim, meu corpo não guarda tudo isso em forma de gordura. Nem o meu. Eu tenho o metabolismo acelerado. Nem o do Bruno. A gente tá da mesma cor. A gente tá de conjuntinho. Nem eu, nem o Bruno e nem as gatas da elite. Aí eu pergunto, você que é nova, bota aqui um som nova pra eu saber com quem que a gente tá falando, a gente dá as boas-vindas pra você. Por que que o seu corpo guarda gordura? Mesmo você comendo pouco, nossa, eu não como quase nada. E o meu corpo guarda gordura? Nossa! É incrível! Eu faço fome, e o meu corpo guarda gordura? E as gatas da elite comem feito um pedreiro. Comem feito um pedreiro. Pedreiro é o cara que sabe das coisas. O cara que sabe comer é o pedreiro, né? Pode ver. A maioria dos pedreiros tem corpo trincado, tem corpo definido. Nossas alunas colocam aí como igual um pedreiro. Inclusive, as nossas alunas, quando alguém olha pra elas assim, elas tão magras, gostosas, maravilhosas, perguntam, ah, o que que você fez? Não sei o que. E aí ela fala, né? O que que ela fez? Conta por cima, porque não tem como explicar tudo, né? Tudo diretamente. A pessoa não acredita. Ela acha que ela tá mentindo, que tem um segredinho, que tem um remédio. E o remédio. E o chá. E o shake. Não tem um shake aí, aqueles bem bons. Aquele bem baratinho. Porque realmente é inacreditável. Você ouviu a sua vida inteira que pra emagrecer você tem que parar de comer, pra emagrecer você tem que cortar o carboidrato, pra emagrecer você tem que parar de jantar, pra emagrecer você tem que ser uma lutadora, você tem que ser uma pessoa exportável. Me desculpa, mas quem vive desse jeito só pode ser exportável. Se eu vivesse assim, eu seria insuportável. Não que eu seja um docinho, mas eu seria mais insuportável ainda porque uma pessoa com fome não é uma pessoa feliz. Me desculpa. Uma pessoa que corta o carboidrato não é uma pessoa feliz porque ela não tem energia. Uma pessoa que não come direito ela se arrasta, ela não tem energia pra nada. Imagine num momentinho de intimidade com o marido lá. Você não presta para coisa alguma. Então vamos lá. Por que tudo que você come vira gordura? Primeira coisa. Não. Antes da gente começar, você esqueceu de alguma coisa. A Amanda esqueceu de falar que se você deseja emagrecer sem fazer dieta e se você quer ter um metabolismo acelerado que em vez de ele ficar guardando gordura ele gasta gordura, ele manda a gordura embora. você deve apertar na seta que tem aqui embaixo dessa aula você vai clicar na setinha ali vai selecionar vai lá mandar lá pro seu whatsapp pras suas amiguinhas do whatsapp vai mandar pros seus grupos da família vai mandar pra tia pra prima pro cachorro papagaio vai compartilhar essa live porque eu tenho certeza que você conhece pelo menos cinco mulheres que passam por isso. Que engordam até com ar. Que engordam até com ar. Que comem uma balinha e a balinha vai toda pra barriga. Beleza? Feito a nossa... Quando você faz isso seu metabolismo acelera. Quando você não faz isso o seu metabolismo fica virado uma tartaruga. Então você pode escolher a partir de agora se você vai de tartaruga ou se você vai de jato. Bota um hashtag aí. Esse vai ser o seu metabolismo porque se você compartilha você merece. Se você não compartilha você tem mais é que andar de tartaruga mesmo. Bota aqui se você vou de jato ou vou de tartaruga. Coloca aqui embaixo vou de jato ou vou de tartaruga. Vamos lá. Por que que o seu metabolismo fica como uma tartaruga? Porque ele entra no modo de emergência. Modo de estocar o modo de guardar gordura. É o hospital isso? Existe um modo acelerado modo que queima gordura e existe um modo emergencial. O que que é o modo emergencial? Vamos entender. Modo UTI, né? Seu corpo economiza tudo que ele tem ali porque você está com nos últimos respiros ali de vida o seu corpo ele está guardando o que ele tem, tá? Ele está com o batimento fraco fraco, mais ou menos isso que acontece. Quando você faz jejum quando você faz low carb quando você faz dieta da proteína do ovo, da lua do chá, do HCG da raio com quarta porque tem um monte de dieta doida na internet aí quando você faz essas dietas malucas que restringem te tira alguma coisa te tira a janta te tira o carboidrato te tira a quantidade quantidade de refeições no dia tira lactose, tira glúten tira... Né? Desnecessariamente quando você faz esse tipo de dieta restritiva que te deixa, ó vou te falar dos sintomas tá? Pra você saber se você está fazendo uma dessa tremedeira dor de cabeça mau humor sai daqui que eu estou fazendo dieta irritação vontade de dar um soco na cara do marido que larga a toalha molhada em cima da cama se você tem esse tipo de sintoma chega no final de semana você está tremendo desesperada não pode ver uma cerveja uma coisa que você quer comer tudo uma pizza você quer comer duas três pizzas uma atrás da outra ansiedade momentos de choro de alegria de tristeza bipolaridade tudo isso esses são sintomas de que você está fazendo uma dieta restritiva toda vez que você faz essas coisas além de você não conseguir se manter obviamente porque ninguém consegue viver por todo sempre dessa maneira o seu corpo muito esperto e muito inteligente sabe que você não vai dar o que ele precisa não vai dar o carboidrato não vai dar o número de refeições vai ficar sem comer um tempão não vai jantar não vai dar alguma coisa pra ele toda vez que o seu corpo não recebe ele é bem inteligente ele precisa ativar o modo de emergência liga a sirene lá no seu corpo ligou a sirene o que o corpo faz? eu vou guardar pra que que ele guarda? a gordura porque que ele absorve as coisas ruins se a Amanda já com um tão no final de semana safada safada vou ferrar com ela encheu de porcaria dentro de mim vou ferrar com ela tá ferrando comigo? me enchendo de lixo? vou ferrar com ela vou guardar onde? pança culote braço costas vou guardar nos lugares que ela mais odeia porque segunda-feira ela vai fazer outra sacanagem comigo ela vai chegar na segunda agora vai ela corta tudo de novo faz 200 exercícios minhas guerreiras como se fosse compensar alguma coisa e aí vai Amanda segunda terça quarta guerreira tá pago faz um monte de exercício corta tudo passa fome tá irritada briga com o marido briga com o filho briga com o cachorro briga com os amigos e tal mal-humorada dor de cabeça aqui hoje não tem energia pra nada fazer amorzinho com o marido sai daqui não quer e tal chegou na sexta-feira Amanda quer comer o braço do Uber Eats quer comer o braço do cara do iFood quer comer o braço do garçom quer comer até o reboco da parede porque afinal de contas ela foi uma guerreira a semana inteira ela merece e o corpo faz o que? vou guardar tudo de novo e assim você vai segunda começa de novo na guerreira não, 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 não contei a história da sua vida é assim que acontece seu corpo age assim pra que que ele guarda? se acontecer uma emergência ele precisa ter de onde tirar energia pra você caminhar pra você viver pra você fazer as suas coisas normais pensar ele precisa de energia e quando você não dá o que que ele faz? ele estoca então você que vem fazendo jejum low carb cetogênica esse monte de dieta aí que não vai durar 30 dias seu corpo está no modo de alerta você não vai queimar gordura vai queimar massa muscular pode até perder peso na balança num primeiro momento porém vai perder massa muscular a gordura vai continuar a gordura localizada não vai sair e meu amor o rebote vai ser gigantesco o que que o rebote Bruno? o que que vai acontecer com o corpo depois esse tipo de dieta? você ganha você ganha bastante peso você acaba ganhando não só o que você perdeu mas recuperando as vezes mais do que você perdeu cada tentativa falha cada vez que você tenta desiste tenta e desiste você perde mais massa muscular quanto mais massa quanto mais músculo você perde menos gordura você consegue queimar você acaba você tem uma dificuldade muito maior para queimar gordura ou seja o seu metabolismo fica mais lento sempre quando você faz uma dieta dessa maluca que nem a Amanda falou maluca durante a semana final de semana come tudo maluca come tudo maluca come tudo maluca come tudo maluca come tudo aí você não quer que aconteça o efeito sanfona na sua vida vai vir com força ele vem com sanfona dupla ainda uma sanfona dupla não é uma sanfona única você vai ele vai você vai lá emagrece e quando volta sanfona volta enorme sanfona volta esgaçada gritando e aí meu bem para voltar e aí para voltar para voltar o seu metabolismo funcionar como o metabolismo de uma pessoa normal demora demora mais do que o normal mais do que uma pessoa que não está fazendo nada por exemplo estou comendo sabe estou comendo agora uma pessoa que vem de uma dieta restritiva que vem de jejum que vem do low carb que vem da maluquice coisa doida aí demora e se eu contar para vocês se eu contar para vocês todas as gatas da elite que estão aqui nós não fazemos esse tipo de coisa não fazemos esse tipo de coisa de jeito nenhum porque a gente não quer afinal de contas que o nosso corpo vire uma máquina de armazenamento de gordura a gente quer que o nosso corpo seja uma máquina de graxa não queremos uma não máquina de graxa queremos que o nosso corpo vire uma máquina de queimar gordura máquina de banha vai virar virada na banha na banha e aí as nossas alunas que estão aqui as gatas da elite que eu vou mostrar algumas fotos para vocês elas comem bem durante a semana mas prato de pedreiro bota aí de novo prato de pedreiro que ninguém acredita quando as pessoas olham elas comendo conta aqui embaixo se já aconteceu com você você que é uma gata da elite nossa comendo arroz é impossível nossa comendo pão pão francês meu Deus do céu não vai engordar imagina eu como uma balinha já engordo imagina se eu comer isso talvez você que é uma gata da elite já tenha ouvido isso centenas de vezes mas olha só você vem fazendo isso restringindo e entrando botando seu corpo no modo de alerta há quanto tempo e não vem funcionando e por que que você continua fazendo essa porcaria me fala passando fome passando mal com dor de cabeça com enjoo com tontura sem energia se arrastando não tendo energia pra nada na sua vida vou mostrar algumas alunas que fazem que comem direito que comem pão que comem arroz que se alimentam de uma maneira que o corpo não estoque gordura que o corpo mande a gordura toda embora tá? comendo pão Jusciele Ediene comendo pão comendo arroz se alimentando bem não passando fome fazendo seis sete refeições refeições por dia vamos lá podendo jacar no final de semana tomar uma cerveja de boa comer uma pizza de boa comer um doce de boa sem peso na consciência e sem o corpo armazenar gordura o corpo mandando tudo que é ruim embora tudo que é ruim o corpo delas manda embora nós temos alunas aqui que eliminaram vinte trinta trinta e sete quilos dez às cinco só gordura localizada alunas que eram falsas magras como a Dani ó aqui comia pouco comia errado passava fome e aqui comendo bem comendo pão comendo arroz e ficando gostosa aí eu te pergunto até quando você vai ficar nessa briga com a balança até quando você vai ficar se privando de comer as coisas que você gosta ou nesse descontrole não tendo essa plenitude que as nossas alunas têm de chegar no final de semana e ó eu posso me sentar na pizzaria e comer eu não vou comer dez pizzas porque eu não sou uma pessoa descontrolada entende? essa é a diferença mas e aí Bruno o que tem que fazer? você tem que por último pensar que o seu emagrecimento seria como se fosse um relacionamento você tem que se relacionar bem com a comida e não mal tem que se relacionar bem com os exercícios e não mal porque se você se relacionar mal qual é a chance dessa relação durar? pensa quando você teve aquele namorado que era um filho de uma puta que era um desgraçado que era um vagabundo que te tratava mal que não fazia as coisas que você gostava quanto tempo durou essa desgraça? não durou e é a mesma coisa na sua dieta na sua alimentação quando você inventa de fazer dieta você se casa com esse traste se casa com essa porcaria desse jovem aí vai sofrer a vida inteira vai sofrer a vida inteira por escolha por escolha porque você escolheu essa pessoa assim como você escolhe fazer dieta e aqui no Dietamente a gente não faz dieta mas todo mundo pergunta mas por que o nome é Dietamente? porque é Dietamente? mente é o que? é cabeça? é inteligência? é pensar? é pensar de forma diferente? se não seria dieta low carb? se não seria dieta cetogênica? se não seria dieta do jejum? dieta do ovo? dieta da lua? não é Dietamente? e é isso que você tem que começar a entender que até quando você vai levar esse relacionamento seu com a comida? destrutivo relacionamento abusivo com a comida que a comida manda em você que a comida manda em você que você perde o controle que você tem uma relação que só pensar em alimentação já te dá um troço fala pra gente aqui se não é verdade que quando você pensa em alimentação já te dá um troço bom existe um segredo também que a gente vai contar pra vocês existe? que as nossas alunas tem dentro do Dietamente ah mas Amanda e grupos falaram que tem que comer pão tem que comer arroz não tudo bem não é só ir comendo um saco de pão não é só ir comendo um saco de arroz porque isso não vai te ajudar dentro do Dietamente existe uma tática alimentar onde a gente te ensina a combinação dos alimentos que aceleram o seu metabolismo que não vão te deixar com fome você vai fazer 6, 7 refeições por dia comenta aqui se você é uma gata da elite se você come bem ou come mal se você passa fome ou se você come mais do que antes as suas tentativas de antes do Dietamente comenta aqui embaixo pra galera saber onde está se metendo então essa galera tem uma tática aceleradora essa tática junto com o protocolo Fire 3D que são os exercícios que o Bruno vai explicar daqui a pouquinho fazem você acelerar o seu metabolismo fazem o seu corpo entender que pô eu estou recebendo as coisas certas portanto eu posso eliminar as coisas ruins e aí quando você comer a sua pizza seu corpo está ó vaza gordura vaza farinha branca vaza combo de açúcar né que não é legal pro nosso corpo não é mas se nosso corpo está programado pra mandar embora você pode sim comer só que se você continuar se alimentando mal durante a semana mal no final de semana seu corpo vai entrar naquele modo de emergência e aí minha amiga não vai queimar gordura nunca pode até perder peso mas a gordura não sai a barriga sempre está lá o braço gordo está sempre lá a celulite a flacidez estão lá e a gente não gosta de mulher mole aqui então se você é uma gata da elite e você entende que o Dietamente é um projeto de vida que é algo que você vai seguir pra sempre você vai estar gostosa todo santo dia plena vai estar sossegada no final de semana pedindo seu chopizinho tranquila sem peso na consciência se vai botar aquela lingerie maravilhosa pro seu marido e vai desfilar sem vergonha nenhuma eu sabia que tinha que fosse uma cara acontece aqui em casa também óbvio só fala do que eu vivo não fala do que dos outros só fala do que a gente vive se você quer botar um biquíni sem medo e ouvir oh yeah tá gostosa sabe se você quer isso se você quer que as inimigas morram de inveja de você se você quer que seu ex ore pra você assim ó pra trás porra cara perdi 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 sabe se é isso que você quer cara o Bruno vai explicar como é que você faz pra ser uma gata da elite e também existe no dentro do dietamente os exercícios que queimam gordura enquanto você descansa então no momento em que você tá jacando no final de semana você tá lá botando os pés pelas mãos lá comendo pizza tomando cerveja o seu corpo segue queimando gordura do exercício que você fez na sexta-feira se você não quiser treinar no final de semana tá tudo bem mas se você treinou sexta sábado e domingo seu corpo tá queimando gordura explica aí como é que faz Bruno então assim ó esse segredo é se avalou com a lingerie né é que assim ó deixa eu explicar pra vocês uma coisa tá é nosso cérebro ele não sabe o que é real e o que é imaginário então a Amanda fala de lingerie isso pra mim já vem algumas cenas algumas coisas na minha cabeça que fazem eu ficar né é perder o foco pensativo reflexivo né eu fico com uma pessoa que fica elaborando né fico elaborando elaborando entendeu elaborando elaborando vou elaborar elaborar mas agora voltando ao protocolo Fire 3D depois de 10 anos da gente trabalhando principalmente com mulheres que queriam emagrecer a gente descobriu protocolo uma combinação de exercícios que faz seu corpo queimar gordura durante 3 dias enquanto você descansa é isso mesmo né é muito importante você entender que você não pode deixar o seu corpo em modo de emergência e que e pra e você entender também que você só mudando a sua alimentação você não vai emagrecer você precisa de exercícios de atividade física só que não é qualquer exercício porque se fosse qualquer exercício a amiguinha lá que faz a caminhada ela estaria gostosa a a tchutchuquinha lá que faz a aulinha de dança estaria gostosa elas não estão gostosas por quê? porque elas não fazem o que é específico pra emagrecimento pra emagrecer não tem a combinação do protocolo Fire 3D então é isso não é só sobre a sua alimentação mas também sobre fazer os exercícios certos e dentro do programa diretamente start você vai ter acesso ao protocolo Fire 3D lá dentro você tem acesso a duas fases de programa na primeira fase a gente vai reprogramar o seu metabolismo provavelmente você deixou o seu metabolismo zoado e na primeira seis semanas você vai reprogramar o seu metabolismo pra ele entender ok posso queimar gordura posso queimar gordura enquanto eu estou descansando nessas primeiras seis semanas você já consegue eliminar pelo menos seis quilos certo já na segunda fase nas próximas mais seis semanas você já vai começar a ver diferença nas medidas vai começar a ver diferença nos números da sua calça sua calça vai começar a ficar frouxa você vai começar a acelerar no espelho de uma forma diferente e você vai já ativar o modo turbo de queima de gordura já vai começar a estar fazendo exercícios em maior intensidade e assim conseguindo queimar cada vez mais gordura na segunda fase nessas seis semanas você consegue eliminar também de quatro a dez quilos dependendo do seu peso então se você tem um objetivo aí até o final do ano sei lá de dez a quinze quilos você consegue tranquilamente com a fase um e a fase dois do programa start chegar no seu objetivo esse protocolo são exercícios que são combinados exercícios anti-flacidez e exercícios queimadores que fazem o seu corpo queimar gordura enquanto você está descansando você vai ter acesso a esses exercícios para todos os dias na fase um e na fase dois esses exercícios são feitos em baixa intensidade pela Amanda para quem está começando a conseguir acompanhar ou quem nunca fez nada e eu faço em alta intensidade para quem já está acostumado a fazer algum exercício ou também para as pessoas que com o tempo forem melhorando e aumentando a intensidade você vai conseguir me seguir certo? dentro do programa você vai acessar as aulas ou no seu celular ou no tablet ou no computador ou na sua smart tv basta ter acesso à internet os exercícios você não precisa de nada só de um tênis para não machucar a mão do seu pé não acontecer nada você só precisa de um tênis e ter acesso à internet você acessa lá no aplicativo ou no nosso site você consegue acessar o programa e fazer as aulas a hora quando e onde você quiser tem toda essa flexibilidade porque você não precisa ter que se deslocar a nenhum lugar não precisa marcar o horário não precisa toda essa função ainda mais agora que a gente está nesse momento de pandemia lá também você vai ter acesso a algo que é muito importante a gente falou hoje sobre entrar no seu corpo em estado de emergência porque você acumula gordura lá você vai aprender como você deve se alimentar comendo as coisas que você gosta lá dentro do programa tem uma tática alimentar como assim? uma tática que vai te ensinar o que você pode combinar com os alimentos que você gosta eu posso comer arroz? posso mas eu posso combinar com o que? eu posso jantar? posso mas o que eu como na janta? quais são os alimentos que eu devo comer na janta? eu posso comer pão todos os dias? pode pode comer pão branco pão pão de sal pão francês todos os dias mas o que eu posso comer com o pão? então lá você vai ter todas as opções de café, almoço, janta, lanches e várias opções e também substituições caso você não goste de alguma coisa pra você saber combinar aprender a comer muito bem e queimar muita gordura tá? também você vai ter acesso a aulas exclusivas da mente magra pra você mudar a sua cabecinha também ter mais foco ter mais motivação ter mais ânimo ter mais mais disposição menos ansiedade e menos loucura na sua cabeça a gente sabe muito bem que quem quer emagrecer às vezes tem alguns problemas emocionais se abala muito com o que os outros falam isso também é uma coisa que a gente ajuda você a não ser influenciada enfim tem várias aulas lá você vai ganhar de presente 10 aulas exclusivas pra conseguir mudar a sua cabecinha e você começar a emagrecer e se manter magra para sempre lá no programa você vai ter acesso também a um ebook de receitas fit onde tem mais de 10 receitas fit pra você começar detonando na cozinha receitas feitas testadas e aprovadas pela Amanda que são maravilhosas eu sei muito bem porque eu já experimentei todas elas e você vai aprender a fazer receitas saudáveis transformar coisas que são meio gordinhas em coisas saudáveis e você não vai precisar parar de comer as coisas que você gosta também você vai ter acesso a comunidade oficial das gatas da Elite do Dieta Mende onde tem mais de 2.400 mulheres que já tiveram muito resultado que já conseguiram emagrecer mais de 37 quilos e quando você consegue quando você consegue quando você começa a conviver com essas mulheres a sua vida começa a ficar muito mais fácil porque você olha lá olha só a fulana emagreceu 30 outra emagreceu 20 outra emagreceu 37 essa aqui transformou o corpo essa aqui tem bumbum não tinha olha só que maravilha e você vai se motivando vendo resultados lá todos os dias imagina 2.400 mulheres treinando se exercitando fazendo os exercícios do protocolo Fire 3D todos os dias você não imagina a quantidade de resultados que tem lá dentro da comunidade e por último e bem importante você vai ter acesso a um suporte em tempo real no nosso site sempre que você tiver qualquer dúvida você acessa diretamente.com.br vai lá pede ajuda sempre tem alguém da nossa equipe para tirar as suas dúvidas você não vai ficar sozinha se você tiver dúvidas sobre a tática alimentar sobre os exercícios sobre acessar a plataforma enfim a gente vai ajudar você sempre lá no suporte em tempo real para que você não tenha nenhuma dúvida e consiga usar o programa da melhor forma e é isso aí o programa custa R$597 é tudo que você vai levar mas ele está ainda com uma super promoção de R$597 por apenas 12 vezes de R$19,70 R$19,70 mensais no cartão de crédito se você quiser você pode fazer em menos vezes ou também pode pagar se você não tiver cartão de crédito no boleto bancário por apenas R$197 a vista e por último e bem importante o programa diretamente start ele tem duas fases tem 12 semanas de acesso mas você se inscrevendo hoje você vai levar acesso por um ano inteirinho podendo repetir o protocolo se você quiser então não perde tempo a nossa equipe vai deixar aqui embaixo o link para você se inscrever vir fazer parte da Elisa diariamente e acabar com essa função de tudo que você come você engorda meu Deus do céu isso não é vida isso não é vida não perde tempo vem para a Elisa do Dietamente se inscreve no programa exercícios de no máximo 20 minutos por dia você vai ter que fazer não vai ter que mudar nada na sua alimentação simplesmente saber combinar os alimentos seguir em frente e vai queimar muita gordura quem é gata da Elisa fala pra gente aí como é que é a sua alimentação se você come de boa come as coisas que você gosta jaca no final de semana faz os exercícios numa boa você acaba muitas vezes não tendo o hábito de fazer exercício começa fazendo 3, 4 vezes na semana daqui a pouco você quer fazer todo dia você fica maluca porque assim nas primeiros 7 dias você já vê muito resultado você começa a ficar doida e quer saber de uma coisa eu vou fazer todo dia mesmo azar não tem domingo não tem feriado não tem visita não tem novela não tem nada que te impeça de fazer o exercício por quê? você começa a ver resultado você vai mais você quer mais e é isso que a gente quer pra você dentro do programa do Dietamente você que é gata da Elite bota aqui o resultado que você já teve não tem o resultado que você já teve aqui dentro do Dietamente coloca aqui embaixo pra motivar essa galera a dar os primeiros passos o verão tá chegando aí até o Natal dá pra ter muito resultado pra eliminar 10 até 15 quilos você consegue eliminar até lá então não perde tempo vem pra Elite para de fazer um monte de coisa maluca e passar fome e ser uma guerreira porque aqui você vai comer muito bem vai fazer pouco exercício não vai precisar sair de casa deixar seus filhos sua família e vai ficar gata gostosa e maravilhosa se você tiver alguma dúvida sobre o protocolo sobre o programa coloca aqui no chat que a nossa equipe vai responder você também e tá aqui o link aproveita aproveita a promoção a gente não sabe por quanto tempo a gente vai continuar com essa promoção principalmente do acesso que era de 3 meses que você vai levar um ano pensa é 20 reais por mês gente cara é nada é muito barato perto do resultado que você vai ter tá bom galera um beijo e até mais beijo tchau clica aqui no link e vem ou aqui embaixo na descrição ou no chat clica ali vem pra Elite diretamente beijo pra vocês e até mais tchau